Que tal a gente ir lá pro Doris, velho? Sim, mano, bora pra lá, velho, nós vamos arriscar nossa vida, mano Sim, vamos pra lá, meu Doris, cara, por favor, vamos lá, velho Bora, mano, chegando, ok, chegamos aqui Ok, então vamos lá, velho, bora, bora lá Ok, vamos lá Vamos, pega a chave ali pra destrancar a porta, né Pega a chave pra destrancar a porta Pega a chave Ok, pega aqui a chave, de boas Pega a chave, vai Ok, pegamos Vamos Vai, vai Não, não foi Calma, não foi de novo, pera Pera, vai dar certo aqui o bagulho, calma Vai, 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 vai Pronto, foi Isso, cara, bora Vamos lá, vem, gente que tá sempre bem Vem, pessoal, vamos Bora, 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 galera, bora Bora, gente, vem, 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 vem Vem, terceiro, mano Vem, galera Bora Fazendo o que? Vamos Ih, gente Rush Piscou, velho Meu Deus, gente Se esconde rápido, velho Meu Deus, se esconde rápido Velho, vem Vai logo, vai, vai, vai Se esconde Se esconde, mano Pelo amor de Deus O Rush vai passar, cara Não vai passar Meu Deus, mano O Rush passou, mano O Rush passou Ok Tá safe Vamos lá Vamos 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 continuar, né Bora Vem, eu que tá safe Bora, gente Vamos lá, né, cara Vamos Bora Ok Ok Ok, bora Vamos, 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 vamos Vamos, galera, vamos Ok, bora Será que é o Siki agora, velho Eu não sei, mano Eu acho que é, velho Eu acho que esse daqui é o corredor que o Siki vai aparecer Ok, vamos Ok, bora Pera, mano O que? A gente tá sentindo Vocês tão sentindo uma sensação estranha? Sim, eu tô sentindo, velho Ah, não O Siki não, velho Gente Corre, mano Corre, gente Vai, vai, vai Meu Deus, vai Meu Deus, corre Corre, galera Corre Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Sobe Vai logo Meu Deus Vai, 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 vai Ele tá vindo Ele tá vindo Vem logo, pessoal Vai Pula esse trem Negócio Vai logo, mano Vai Corre Corre Mano O Siki é bom, velho Vai logo Ele vai matar Meu Deus Corre, velho Corre Corre Meu Deus Meu Deus, velho Meu Deus Gente, me espera Meu Deus, não O Siki Pelo amor de Deus, cara Não Não, velho O Siki morreu Meu Deus Caraca Fechou bem na porta Na cara dele Meu Deus, velho Nossa Fechou na porta dele, velho Não acredito Na cara dele, quer dizer Na porta dele, não, velho Fechou na cara dele Caramba Pum 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 Nossa, mano Vamos pra outra sala, né, cara Ok, pessoal Vamos abrir essa porta Bora Bora, bora, bora Bora, bora Ai, não É o Figri, velho Caramba, mano Meu Deus Caramba, velho Se agacha, pessoal Se agacha Se agacha Não faz barulho, ok? Ok, mano Se agacha Não faz barulho Não faz barulho Ok, pessoal Toma cuidado Toma cuidado Ok, pessoal A gente vai ter que pegar um papel ali A gente vai ter que pegar um papel Ok, a gente vai ter que pegar um papel Um papel com código Ok, vamos lá Faz silêncio, por favor Não faz barulho Não faz barulho Meu Deus Ok Ok Ok, bora, bora, bora Vamos pegar aquele Ok Ok, mano, ok Vamos lá Vamos lá Pega o código Vai Pega o código Pega o código Vamos 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 Vai Pega esse código aí Levantei Pega o código, mano Cuidado pra não fazer barulho É O código é 5, 9, 6, 4 5, 9, 6, 4 Ok Vai É 5, 9, 6, 4 Ok Bora Ok, velho O figurino tá voltando, mano O figurino tá voltando Vai, vai, vai Meu Deus Ele voltou Ele voltou pra lá Vai Mano, bora, bora Bora, corre, corre, corre Vem, pessoal Vem Vem, galera Vem, gente Pelo amor de Deus Corre Corre, cara Corre Meu Deus Ele tá vindo Meu Deus, gente Vem logo O que vocês estão fazendo? Vem Ele ouviu o barulho, cara Meu Deus Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo Ele tá vindo pra cá, mano Meu Deus Vai logo Ele tá vindo pra cá, velho Tá O código era Ai, meu Deus Ok, ok, ok O código é 5-9-6-4 Ok Ok, ok 5-9-6-4 5-9-6-4 Pronto Esse é o código Vem, pessoal Vamos sair da biblioteca logo Vamos, vamos, vamos Vamos Tá Ele tá vindo Ai, meu Deus Ele tá bem aqui, velho Vai, 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 vai Vai 5-9-6-4 Isso, velho Vem logo Vai, 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 vai Vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí